11 horas e 42 minutos, deixa eu dar uma corrigida aqui numa situação aqui que o Alisson tá me chamando atenção aqui pelo WhatsApp, que eu falei das travestis que ficam lá no sinal, lá na Cefaz, por exemplo, dei um exemplo, e o pessoal tá reclamando porque eu falei hoje, e não é hoje, são as, então as travestis, ok? Corrigindo aí com as meninas, porque a gente, de vez em quando, né, erra alguma coisa ou outra, e é por isso que eu estou aqui corrigido, e corrija o mesmo, a gente tá aqui pra ser corrigido, é pra dizer isso? Eu não quero mais falar nada não, Cris, que eu não sei, mas o que eu posso falar? O que eu não posso? O Ricardo tá mandando um tempo, pras meninas lá do Cefaz. Qual é a imagem do Ricardo aí, Cris? Foi? Achei a imagem do Ricardo. Não? Tá bom. 11 horas e 43 minutos, o que vem pela frente, Alisson Mota? Ah, eu vou tá aí já, já ia botar aí, eu tava encrencando com o Alisson. Olha, gente, 11 horas e 43 minutos, ah, tá bom, ele também mandou um beijo. Que elas gostam mais, nós, nós os carecas. Um beijo pro meu querido Rui. Fica mais fácil botar uma peruca na cabeça do Rui, porque não tem cabelo pra esconder. Tá ali ele, ali ó. Né, Rui? Não fica mais fácil botar uma peruca nesse cabelo, porque não tem cabelo? Não? Tá. Quem olha assim até acha que é sério desse jeito. Credo. 11 horas e 43 minutos. Vamos lá, minha gente. Olha, é... As mães, pais, tem que ficar atentas ao calendário de matrícula da rede pública de ensino. Agora, as Secretarias de Educação do Estado e Secretaria Municipal de Educação estão disponibilizando um aplicativo pra justamente facilitar esse trabalho todo das mães e pais que precisam colocar os filhos pra cumprir esse ano letivo de 2017. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela, porque a gente precisa ficar atento com a documentação que precisa pra poder renovar a matrícula. Quem vai começar no ano letivo aí, os meninos que vão ser alfabetizados já a partir de 2017, tem que ficar todo mundo ligado nesse calendário e nesses dias pra poder não perder a data da matrícula e deixar o filho ou a filha sem estudar. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Eduardo precisa fazer a transferência das filhas de outro estado pra cá. E fila pra ele é uma palavra fora do vocabulário. É que agora basta um celular para resolver esse problema. Com essa facilidade do aplicativo, com certeza me ajudou bastante. O aplicativo Matrículas Amazonas foi desenvolvido para ajudar no processo de matrículas e transferências. O objetivo principal das secretarias, tanto da Seduc quanto da Semed, foi realmente facilitar a vida das pessoas e proporcionar realmente com o uso da tecnologia, proporcionar esse conforto, essa facilidade e essa comodidade pra população. Com a novidade, as filas diminuíram. É que por enquanto mais de 44 mil pessoas baixaram o programa. Nesta escola municipal, por exemplo, onde estudam quase 1.600 alunos, as cadeiras estavam vazias. Eles buscam a internet, a web, o site da matrícula. E hoje nós estamos assim com o atendimento lento. Antes do aplicativo, os pais já tinham a opção de fazer o mesmo processo pela internet. A utilização da internet ou do aplicativo é apenas um adiantamento do processo. É que depois disso, o pai precisa vir pessoalmente à escola trazer a documentação do aluno. Aí que está o problema. Muitos esquecem os documentos. Às vezes o pai não tem em mão o documento da criança. Seja documento do registro ou seja comprovação de escolaridade. Caroline veio matricular os dois filhos em uma nova escola. Ana Letícia, de 7 anos, e Juan Lucas, de 4. Ela morava na estrada e agora se mudou para a zona leste. O problema é que ela esqueceu a transferência das crianças. Eu reservei a vaga aqui na cidade, mas eles não pedem a transferência da antiga escola deles. Não tem como eu ir lá hoje. Aí eu estou tentando resolver por aqui. Só lembrando que quem for utilizar a internet ou o aplicativo tem até três dias úteis para concluir o processo de matrícula junto à escola. Caso o prazo seja ultrapassado, o aluno corre o risco até de perder a vaga. Por isso, Rosilene trouxe todos os documentos da filha Vitória, de 7 anos. Vim tentar a transferência dela, que eu não tinha conseguido ainda, mas agora eu consegui. As matrículas na rede pública de ensino começaram no dia 2, para quem é estudante da rede e quer fazer a transferência. O dia 13 será destinado para quem não estuda no ensino público e tem deficiência. De 14 a 20 de janeiro é o período para novos alunos. O dia 23 vai ser a data limite para quem deixou de resolver qualquer pendência. Esse ano, a rede municipal tem quase 47 mil vagas, um aumento de quase 3% em relação ao ano passado. Eu já vou pedir para o Cris, rapidamente, diretor, puxar essa última parte do material do Fred Rocha, para a gente poder relembrar essas datas e explicar direitinho para quem está em casa o que é o que em cada data. E esse aumento que está acontecendo agora em 2016, 2017, nada mais é por causa da crise. Muitos pais tiraram seus filhos das escolas particulares e estão acreditando no ensino público para poder dar essa educação para os seus meninos, para as crianças em casa, né? Então é preciso que fique atento a esse calendário. Hoje é dia 12. Quinta-feira, amanhã é dia 13, começa o primeiro dia de calendário. Se eu não me engano, é a partir de amanhã, né, Cris? Puxa para mim, por favor, e coloca aqui essa reportagem. Nessas últimas datas aqui do Fred Rocha, Lívia, dia 13 é para tal coisa, dia 14, aqui. Dia 13 de janeiro, matrículas de alunos que não estão no ensino público e pessoas com deficiência. Essa matrícula é para aqueles alunos que estão vindo, por exemplo, da escola particular ou aqueles primeiros alunos que ainda não estão fazendo parte da grade lá do ensino público, estão sendo matriculados agora para, por exemplo, a alfabetização. Então, 13 de janeiro, amanhã, fiquem atentos. Próxima data, você que tem do outro lado acompanhando o programa, de 14 de janeiro a 20 de janeiro, matrículas de novos alunos. Os alunos que não fazem aí, os alunos que estão recebendo, que estão entrando agora no calendário público, no ano escolar, no ano letivo público, tá? De 2017, novos alunos em 2017, tá? Dia 23, último dia para a pendência. Você fez a sua matrícula, como aconteceu aqui com a Carolina, né? Que veio do interior ali, veio da estrada e não trouxe a transferência. Tem data para poder trazer a transferência. Ela falou na reportagem com o Fred Rocha. Eu não posso agora, mas é aberto um prazo para a pessoa poder ir lá fazer, pegar a documentação, tá? Então, você que tem do outro lado, fique atento a essas datas para não deixar os filhos fora da escola. Por favor, fiquem atentos para não deixar os filhos fora da escola. E outra coisa, o aplicativo é só para você fazer seu cadastro e garantir lá o atendimento. Mas é indispensável a presença física da pessoa na hora da matrícula, ok? 11 horas para levar os documentos, levar ali, para levar as certidões da criança e tudo, e tudo. Só pelo aplicativo não vai matricular, não. Tem que confirmar o que você, as informações que você prestou ali no aplicativo, tem que confirmar pensando ali na hora. Comprovante, sendo atendido na hora. Comprovante de residência, duas fotos 3x4, o registro da criança para quem está começando agora a escola, a gestão de nascimento, a transferência para quem já está vindo de outra escola. Com toda certeza aí, deve precisar da documentação dos pais, do responsável, que é a identidade, o CPF, documento com foto. Ok? 11 horas e 50 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo que eu tenho uma dica para você. Fica atento, hein? Vem cá. Gente, olha só, para acabar com aquelas dores nas pernas, aquela sensação de peso e o cansaço provocado pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito. Por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? O varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais eficientes, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel creme está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. E, gente, olha só, ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 51 minutos, você que tem do outro lado, vambora aqui. Vambora aqui, para o nosso agora, para ele. Aconteceu tanta coisa. Eu gosto aqui porque eu fico aparecendo uma aura, olha aí. O Cristiano Lourenço já me disse que eu não posso, isso aqui é o meu limite. Eu não tenho que chegar aqui, mas eu insisto em chegar aqui. Mas não, não para cá. Eu tenho que ficar, olha como fica melhor. Está vendo? Olha só, gente. Por falar em perna, organizada, a gente estava agora aqui falando do varicel. Vamos falar do nosso Karol Beauty Center? Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Vale presente no valor de R$100. Você já... De novo? R$100 é o vale presente. Gente, você que tem do outro lado querendo saber onde é a Karol Beauty Center, qual é a fachada da Karol Beauty Center, como é a Karol Beauty Center, vai vir agora. Roda o VT para mim. Salão de beleza Karol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Karol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. A Karol é especialista em loiro. Então você que está com aquele amarelo vatapá, que eu já ouvi lá no camarim, né? Ivana Sampaio falando assim, odeio aquele amarelo vatapá. Tá com o amarelo vatapá, que é um loiro bonito, um loiro cinza, aquele loiro rica, loiro diva, você só vai conseguir lá na Karol Beauty Center. Eu não vou dizer isso. 11 horas e 53 minutos, como é que você faz para participar? 3-3-0-7-39-50. É o número para as promoções do nosso programa da comunidade. E quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você não vai dizer oi, você não vai dizer e aí, como vai, Marcia? Tudo bem? Nada disso. Você vai dizer Karol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Repita! Estão ligados esse Ricardo. Karol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ok? 11 horas e 54 minutos. Vamos para o intervalo. A gente vai para o break. Daqui a pouco a gente está de volta. Você aqui do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp também. Eu vou ali falar com o Ivan rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Tchau! Sai daí não! Tô indo, hein! Vou lá! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma